Fala aí família, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o DC, estamos de volta aí com mais um vídeo no canal, dessa vez DDTanks Brasil, meu amigo Chris Game aí, ó, meu amigo Chris, ele aí, sugeriu pra fazer um vídeo aí, que ele tá bem avançado, né? Então eu joguei, coloquei esse jogo, tava jogando, só que eu acabei não conectando a minha conta, agora eu conectei minha conta, mas vai lá, vamos lá, escolher o servidor 55, vamos começar aqui pra você ver como é esse jogo do DDTank Brasil, baixando recursos, game data, é bom que é rápido, acho que não, eu volto já já, daqui a pouquinho. Oi irmão, estamos de volta, estamos de volta aqui com DDTanks, eu já sou aqui, ó, o menino aí de frente, vamos ver, aí, deixa eu pegar aqui essa arma, você vai ver agora, eu aqui narrando pra você, não é bom? Muito bom dizer que não é o Silvio Santo que tá falando, bora, vamos atirar nesse cara, vamos ver, vamos atirar nesse cara, ai! Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, tá bom? Você fica aí que eu vou acertar agora, esse filho da mãe agora, olha só, Nossa, é mais forte, é mais forte, é mais forte, inimiga à vista, ai! Então, vamos ver agora, galera, acho que agora vai, né? Dá pra ser mais forte, ai, tá chegando, diamante! Tome! Vou acertar de primeira agora, um voador, nossa mano, tem que girar pra ele em 9 graus, É, deixa eu ver o outro aqui, Deixa eu ver o outro aqui, Nossa, foi mais forte, Atirou, nó, menos 2, 22, Ih, vamos lá, Quase, Ai, menos 22 também, Tome, ai, tô pegando o Jorge, tô pegando já a dica aí, tô pegando as técnicas, clique pra receber, clique aí, Recebi, mais 232, 231, olha só, agora ele tá atacando ele, os pontos você ganha na academia e DTT e no labyrinthor, Missão, eu tenho missão, vamos lá, receber recompensa, obrigado, muitos prêmios, Experiência, Mochila, vamos ver a mochila, como é que tá? Nossa, ai, Arraste o anel para usá-lo, Ah, o anel, Que bom, É, meu irmão, Você vai ser aqui no X e vamos pra missão, Recebe o prêmio de novo e fechar, E vamos ver aqui, Vamos atacar ele, Desafio Servidor, Você quer fazer parte dessa família? Já sabe, né? Inscreve-se no canal, Ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui, Ui, Que é tanto, Deixa eu ver aqui, Lança bombas, 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 Vamos ver, Lança três bombas ao mesmo tempo, Uh, Foi quase tudo, Acho que não vou não, Não vou normal, Tome, Fui bem na cabeça dele, Inimiga à vista, Inimiga à vista, A mira acerta, Isso, Ai, Ninho à vista, Inimiga à vista, Bomba nele, Bomba nele, É pra dar um toque pra baixo, Corre, 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 Nossa, Corre, 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 Tome, Na cabeça dele, Tem que aprender muito, Jogar esse jogo aqui, Opa, Cabelo, Obrigado, O Cris aí, Vai dar umas dicas pra mim, Nesse jogo, Vamos ver, Agora, Vou ficando por aqui galera, Espero que tenham todos gostado desse jogo aí, De tanques, Brasil, E, Já sabe o que fazer galera, Se quiser vídeo, É só clicar, Nesse, Nesse botãozinho vermelho, Se já é inscrito, É, Comenta aqui, E deixa nos comentários, Beleza, Vou ficando por aqui galera, Até a próxima, Falou, E, Tamo junto, Tome, Tome,